Nós vamos fazer um treinamento do SIGA, sejam todos bem-vindos. E a primeira coisa é compreender o que é o SIGA. O SIGA é o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. A primeira coisa que precisamos compreender é o que é esse sistema, ou o que é um sistema. Um sistema é um conjunto de elementos que interoperacionam, ou seja, eles são interrelacionados. A interação entre esses elementos é considerada relevante por ser vital o conjunto desse sistema. Então, a primeira coisa que a gente precisa compreender é que o sistema é um conjunto de elementos interoperacionais. Ele não é só o lançamento de nota, ele não é só o lançamento de frequência, ele não é apenas o registro da aula. Ele tem um conjunto de elementos que vão além da sala de aula, da gestão de sala de aula, que são relevantes para que a gestão acadêmica possa acontecer. Ele é integrado exatamente por permitir a combinação de partes ou etapas, que funcionam de forma completa ou de forma complementar. Ou seja, esse conjunto de partes, esse conjunto de etapas, eles funcionam orquestrados, eles funcionam articuladamente para que o resultado seja possível dentro da estrutura desse sistema. Ele é de gestão, por permitir que nós tenhamos um elemento organizado, um elemento de gerenciamento dentro do processo. De forma geral, a gestão, ela perpassa pelo ciclo PDCA. Planejar, executar, controlar e corrigir. Então, o SIGA, ele permite exatamente esses quatro elementos do ciclo PDCA. Que a gente planeje a gestão das atividades acadêmicas, que a gente execute essas atividades acadêmicas, que nós controlemos essas atividades acadêmicas e que a gente corrija, durante o próprio processo, as atividades acadêmicas que estão sendo desempenhadas. E aí, por fim, nós chegamos às atividades acadêmicas. São aquelas relacionadas com o desenvolvimento acadêmico e pedagógico do aluno, estimulando os estudos, a autonomia intelectual, a preparação e o aperfeiçoamento profissional. De modo geral, as atividades acadêmicas estão relacionadas ao tripé de sustentação da universidade, ensino, pesquisa e extensão. Então, o SIGA, ele permite também isso, gerenciar as ações acadêmicas vinculadas a esses tripé. Então, nessa perspectiva, a gente reconhece o SIGA como esse sistema de integrado de gestão de atividades acadêmicas, que vai permitir que nós realizemos um planejamento, uma execução, o controle dos processos e a correção quando for necessário. Então, o primeiro elemento é o planejamento acadêmico, que ele leva em consideração a identificação do que quer se agregar ao processo. Bem, aqui eu vou voltar, certo? Para quando a gente tem essa ideia de planejamento acadêmico, ele leva em consideração a preparação e o aperfeiçoamento do dissente, do aluno, a proposta pedagógica do curso, ou a área que a gente está desenvolvendo. Então, a gente precisa compreender esse planejamento acadêmico como um planejamento macro e micro. O que é o planejamento macro? O planejamento macro é o planejamento do nosso curso, no meu caso, do curso de administração. Quais são as competências, quais são as habilidades, quais são as atitudes que eu quero que o meu aluno, ao final do curso de administração, ele tenha agregado, ele tenha tido a capacidade de desenvolver. Então, nós temos essa ideia do planejamento macro e temos a ideia do planejamento micro, que seria o planejamento das disciplinas em espécie. No meu caso, eu trabalho com administração financeira e orçamentária. Então, o que eu quero que o meu aluno veja em administração financeira e orçamentária 1? O que eu quero que o meu aluno veja em administração financeira e orçamentária 2? Então, eu consigo compreender o planejamento das finalidades que devem ser agregadas. Isso é importante, porque esse planejamento me permite gerir a minha sala de aula, ou seja, conduzir o conjunto de conteúdos, o conjunto de saberes que serão debatidos, que serão externalizados e serão construídos em sala de aula. O que eu vou trabalhar, como eu vou trabalhar, quais os meios, quais as interações. Então, o SIGA também me permite essa gestão da sala de aula. O processo de gestão acadêmica, que ele leva em consideração, além dos processos, além dos processos pedagógicos, processos administrativos, registro de nota, registro de frequência, histórico, aproveitamento de estudos. Então, todo o conjunto de elementos que fazem parte da vida acadêmica do aluno, mas não necessariamente estão em sala de aula. O estágio, a atividade de extensão. Então, tudo isso eu posso gerenciar por meio do SIGA. E, por fim, a gestão da integridade ou integridade das informações. Por que o SIGA trabalha com essa quarta função? Porque nós trabalhamos com uma estrutura que ela é auditada, que ela é aferida. Aferida pelo MEC, aferida pelo INEP, aferida pelo mercado, aferida pelos órgãos de controle. Então, eu preciso saber se as informações que eu estou disponibilizando no SIGA, eles realmente retratam a realidade. se realmente quer dizer aquilo que externaliza o meu curso. Então, eu preciso que o SIGA, ele seja esse elemento integrador, mas íntegro, que ele tenha fidedignidade das informações. Então, como a gente trabalha ele de forma centralizada, de forma articulada, menor será a possibilidade dessas informações serem divergentes, de haver conflito das informações. Até esse ponto, sobre os papéis do SIGA ou as funções do SIGA, alguém teria algum questionamento? Nenhum questionamento? Não, por enquanto não. Então, a gente vai dando continuidade exatamente para a gente avançar na ideia do SIGA e entramos na ideia do planejamento. Vamos, então, agora trabalhar um pouco mais aprofundado nesses elementos. O planejamento acadêmico, o planejamento escolar é uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e coordenação, em face aos objetivos propostos, quando a sua visão, a sua revisão e a adequação no decorrer do processo de ensino. Então, o Libânio, ele deixa claro que o processo de planejamento escolar, ele não é um elemento estanque, ele é um elemento que permite que a gente visualize como a gente quer construir essa organização acadêmica, mas também me permite avaliar e corrigir para que a ação acadêmica se torne cada vez mais efetiva no decorrer do processo. Nós, enquanto professores, o nosso principal elemento de planejamento acadêmico é o plano de aula. O plano de aula é um instrumento de trabalho do professor que especifica o que será realizado dentro da sala de aula e com isso a gente busca aprimorar a prática pedagógica para melhorar o aprendizado do aluno. Observem que quando eu construo o plano de aula o foco não é o conteúdo, o foco é o aprendizado. Então, a gente precisa compreender que ao construir esse plano de aula no SIGA, eu tenho que construir um processo de aprendizagem, de ensino-aprendizagem que vá viabilizar a esse aluno construir o seu saber, reconstruir esse saber. Então, o docente tem que se preparar por uma boa aula, ele tem que apresentar um esquema, ele tem que ter uma sequência lógica. É muito comum a gente acreditar que em virtude da habilidade que a gente tem de 5, 6, 10, 15 anos de sala de aula, dando aquela disciplina ou dando aquele conteúdo, a gente não precisa se aprimorar, a gente não precisa revitalizar. Isso não é bem dessa forma. Eu leciono administração financeira desde 2001, então, a gente já está aí com 19 anos que eu leciono administração financeira, mas se eu dou a mesma aula, 2, 3, 4 semestres, eu tenho um problema primeiro, eu acho que eu já estou repetindo a mesma coisa, então, é um problema eu para comigo mesmo, eu me sinto ter gravado aquela aula e falta um elemento. O segundo ponto, a administração financeira, ela varia muito dentro do ambiente econômico, os elementos básicos, não, taxa de juros, o que é juros, cálculos, métricas, essas não variam tanto, mas a compreensão analítica, ela tem uma variação substancial. A disciplina de administração financeira e orçamentária 1, que é uma disciplina muito mais conceitual, a base dela é praticamente a mesma, mudou muito pouco nesses anos, mas a administração financeira e orçamentária 2, eu não consigo trabalhar 3 semestres com o mesmo conteúdo, porque o ambiente econômico muda, os elementos de análise mudam, então é importante que a gente compreenda também essa necessidade de retratar essa reciclagem, essa atualização por meio desses planos de aula. Ainda com base no planejamento acadêmico, a gente tem alguns elementos básicos do plano de aula. Primeiro, a clareza e a objetividade. A gente tem que compreender que o plano de aula ele é feito para o aluno e não para mim. O plano de aula não é um elemento métrico de registro, ele é um elemento de orientação acadêmica. Então, eu preciso deixar claro e objetivo para que o meu aluno compreenda o que, por que e para que aquele conteúdo está sendo tratado. são três elementos iniciais dessa clareza. Eu preciso saber como esse conteúdo será tratado. Então, eu tenho elementos que são objetivos que sempre que eu estabeleço um plano de aula, estabeleço conteúdo no meu plano de aula, eu não compreendo o que eu estou querendo, por que que isso está sendo tratado, quais os fins que isso se propõe e como nós vamos chegar lá. Muitas vezes, o aluno não vai conseguir compreender com tanta clareza o plano de aula ou esses objetivos no plano de aula, mas ao final da execução, o aluno consegue compreender o porquê que você está utilizando aquela metodologia ou qual é o valor daquela metodologia. Então, é sempre interessante que você deixe isso claro, para que o conhecimento dos recursos disponíveis sejam externalizados. Então, eu atualizo periodicamente esse plano e os recursos da escola ou no caso da universidade, eles devem ser reconhecidos. Quando a gente trabalhava no ambiente presencial, o que que acontecia? Eu geralmente levava meu notebook, mas eu precisava do data show da instituição. O que que acontece muito lá no Paulo Freire, onde a gente leciona? Eu chegava com meu notebook, meu notebook não tem saída VGA, mas o cabo do data show só é VGA, porque é um data show mais antigo. Então, eu tenho que saber que eu precisava levar o meu adaptador para poder conseguir utilizar aquela tecnologia. Hoje, eu utilizo as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação que a UFMA vem me disponibilizando. o e-mail institucional, o meeting, o Google Forms, a plataforma da Microsoft Teams, a plataforma da IBM que está sendo disponibilizada. Então, professor, então quer dizer que eu tenho que utilizar tudo isso? Não, eu tenho que saber selecionar aquela tecnologia que mais se adequa à minha realidade e aquela tecnologia que eu consigo ter uma maior familiaridade. professor, então, por que o senhor prefere o meeting? Porque eu já venho trabalhando ele há algum tempo e tenho uma maior familiaridade a ele. Mas se você me perguntasse assim, a melhor ferramenta, vai depender do que você quer utilizar. Porque, por exemplo, o Google Teams, ele me dá um conjunto de usabilidades que o meeting não me dá. Então, se eu conseguir utilizar o Teams com essas usabilidades e me adaptar e adaptar meu público a utilizar essa ferramenta, seria maravilhoso. Então, mas será que ele é a melhor? Ele tem outras deficiências que o Google Meeting não tem. Então, a gente precisa ir avaliando, não é aquela ferramenta que é Oconcu, aquela ferramenta que seria perfeita, mas aquela que se adequa a uma determinada realidade ou necessidade que eu tenho. Hoje, eu uso o Meeting também, por quê? Porque ele é a ferramenta mais leve que nós temos, é a que menos trava. Então, como eu tenho um conjunto de alunos que acessam a internet por celular ou por internet que não tem tanta qualidade, eu preciso identificar aquela ferramenta que melhor me dá resolutividade aquilo que eu proponho, aquilo que me dá maior efetividade nas ações. Eu preciso compreender como é que eu vou articular a teoria e a prática. E isso tem que ficar claro também para o meu aluno o que é teoria e o que é prática. O que que isso acontece? Eu trabalho uma disciplina chamada Administração Financeira e Orçamentária 2, AFU 2, que ela é uma disciplina eminentemente analítica. Só que, para o meu aluno analisar, ele precisa compreender teorias da contabilidade, teorias da matemática financeira, teorias econômicas e teoria da decisão. Então, sempre que eu vou trazer para o meu aluno a tomada de decisão, eu volto lá na contabilidade. Olha, isso aqui está vindo da teoria das demonstrações contábeis. Isso aqui está vindo do fluxo de caixa. Isso aqui está vindo. Então, eu sempre relaciono a origem teórica com a prática que ele vai estar realizando. A disciplina de AFU 2, ela é uma disciplina que ela tem que ser tratada com muita cautela. Por quê? Porque ela é uma disciplina onde 80% das ações são práticas. Depende do aluno, né? E muitas vezes o aluno, se você não toma muito cuidado, fica parecendo que você está enrolando, você está transferindo para o aluno a responsabilidade do aprendizado. E aí, de certa forma, a gente trabalha também a formação do aluno, onde ele precisa aprender a ser autônomo. Ele precisa aprender a buscar informação. E isso eu vou deixando claro para o meu aluno na hora que a gente vai tendo esses contatos. Ó, bem aqui, eu preciso que você aprenda a buscar. Eu preciso que você vá buscar essa informação. E aí, eu tenho que estudar junto com eles também. Porque, às vezes, a pluralidade de informação, ela nos limita. Eu preciso utilizar metodologias diversificadas exatamente para permitir esse processo de ensino-aprendizagem. E aí, o professor, ele tem que se preparar para utilizar essa multiplicidade de metodologias. A sistematização das atividades com o tempo, a flexibilidade frente a situações imprevistas. Então, o sistema falhou, o data show não funcionou. Eu estudei, no século passado, quando eu estudei estatística, eu não estudei aqui no Maranhão, eu estudei no Ceará, na Estadual do Ceará, e eu tinha um professor que ele ia se aposentar, com 70 anos, naquele ano. E ele usava umas fichinhas de papel. As pessoas diziam que é a mesma aula que ele começou a dar. Um dia, os colegas pegaram e esconderam as fichinhas do professor. O que aconteceu com a sala de aula? O professor não deu aula, porque ele não tinha um plano B, ele não tinha uma alternativa a realizar uma situação imprevista que seria as fichinhas sumir. Hoje, eu entendo que ali na realidade, ele não conseguiu dar aula porque as fórmulas, os exercícios que ele tinha para passar, não estavam mais à mão. E lá no século passado, ele não tinha a nuvem, ele não tinha um pendrive, ele não tinha um computador à mão com tanta facilidade que permitisse ele ter esse conteúdo de uma forma tão prática. Então, hoje, a gente tem outras alternativas que a gente também precisa aprender a lidar com elas. Buscar diferentes referências, revistas, jornais, filmes. Eu digo para as pessoas que eu dou aula com Netflix. A gente tem um filme chamado O Lobo de Wall Street e aí a gente analisa o aspecto ético da concorrência, o aspecto ético da Bolsa de Valores, a gente analisa o papel da decisão de mercado e da informação privilegiada. Então, tudo dentro de um filme. Então, eu posso trazer a brincadeira, o lúdico, para esse ambiente de aprendizagem. Bem como eu preciso compreender a realidade sociocultural dos meus alunos. Eu preciso entender que o meu aluno, ele é um aluno que ele estagia, é um aluno que ele tem limitações de acesso, muitas vezes, à internet, que ele tem uma série de construções que precisam ser compreendidas. Então, é sempre importante a gente retratar na construção da nossa disciplina essas características do nosso ambiente. Nós temos a gestão de sala de aula, que é onde o SIGA nos dá maior presencialidade do professor. Onde ele me permite criar um ambiente ordenado e atencioso, nos quais o aluno possa engajar-se em um aprendizado significativo. significativo. Bem aqui, nós trabalhamos com a ideia desse ambiente significativo, que leva em consideração o seguinte, se nós não conseguimos trazer uma relevância daquilo que está sendo aprendido ou daquilo que está sendo construído pedagogicamente, o aluno não vai gerar significado. ou seja, ele pode até gerar um significado, mas ele não gerará significante. O que isso quer dizer? O significado é quando eu aprendo um conceito. O que é uma roda? Uma roda é um elemento circunférico que me permite maior mobilidade. mas qual é o significante disso? Reduzir o peso, dar a possibilidade de eu deslocar bens de alto peso de uma forma mais clara. Então, eu preciso gerar um elemento que me gere significativo para que o aluno possa se apropriar. Se aquilo não é relevante para mim, ele passará de ser apercebido. Além desse crescimento, além desse engajamento significativo, a gente precisa construir um crescimento emocional e social no ambiente da turma. Então, o aluno tem que se sentir partícipe e a gente, nessa sala, considera grupos heterogêneos e homogêneos, qual é a natureza do meu grupo. Se eu tenho uma interdependência positiva, ou seja, se os alunos conseguem se utilizar desses ambientes para que a gente possa construir na sala de aula, as normas de comportamento, muito comuns quando a gente faz aquele acordo psicológico lá no primeiro dia de aula, então, eu sempre faço isso com meus alunos no primeiro dia, quais são as nossas datas, quais são os procedimentos, quais são as ações que nós vamos aceitar e o que nós não vamos aceitar dentro do ambiente. O professor, ele tem que se colocar como um facilitador, a construção do aprendizado, ela é do aluno, a reconstrução desse aprendizado, ela é do aluno, o professor está ali para poder conduzir, facilitar esse processo de reconstrução, os processos de trabalho em grupo e o trabalho independente, a autonomia do aluno. A gestão acadêmica, que passa pelo planejamento, as atividades curriculares e administrativas, a organização dos professores, avaliações institucionais. Então, na realidade, a gestão acadêmica, ele ultrapassa a sala de aula, ultrapassa o nosso conteúdo programático. Ele vai sempre visualizar um ensino de qualidade que acompanhe as mudanças e as tendências da educação, sempre pensando a área acadêmica e a área administrativa. Dentro da gestão acadêmica, nós temos sete pilares. a gestão pedagógica, que trabalha as práticas pedagógicas e os indicadores educacionais, a gestão administrativa, que leva em consideração o espaço físico, a administração dos recursos, a organização de fluxos, de processos, a gestão financeira, que trabalha a disponibilidade de recursos financeiros para a viabilização da estrutura acadêmica e administrativa da instituição, a gestão de recursos humanos com foco na contratação, no engajamento e no desenvolvimento profissional, então, a capacitação dos nossos docentes, a qualificação dos nossos docentes para que o conjunto de ações possam acontecer. E aí, quando a gente fala em capacitação e qualificação, ela não é somente a capacitação e qualificação de conteúdo finalístico, administração financeira e orçamentária, mas também das aplicações pedagógicas e administrativas. Então, eu preciso capacitar o meu docente a utilizar o SIGA, a utilizar as ferramentas de tecnologia da informação e comunicação, utilizar múltiplos mecanismos pedagógicos para desenvolver a minha sala de aula e o conhecimento. A gestão da comunicação, com foco no relacionamento da comunicação interna e na comunicação com os alunos e famílias, a gestão do cotidiano escolar, que são exatamente os nossos processos de trabalho, os fluxos de trabalho, o nosso planejamento estratégico institucional e a gestão da tecnologia educacional, que hoje é baseado na tecnologia da informação e comunicação, baseada em equipamentos, conexão de internet e ferramentas de usabilidade. Ok, até aqui, professores. professores, professores, alguém que está fazendo o assunto? Ok, até agora, professora, tem uma pergunta sobre a funcionalidade do SIGA. Nós vamos já entrar nas atividades do SIGA, tá? E aí nós vamos considerar essas funções. O papel da integridade para a reputação, né? Então, a confiabilidade na informação, a confiabilidade na capacitação que a gente dá nos treinamentos, o monitoramento das nossas ações, elas são relevantes para que a gente reconheça a confiabilidade institucional. Então, o processo de integridade do que está no SIGA, ele, de certa forma, vai viabilizar ou vai, né, ampliar, né, as condições de relevância e de confiabilidade da instituição como um todo. do SIGA, 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 Tchau.